Olá, meu nome é Hildo Moraes, sou formado em filosofia, sou coach e, principalmente, eu sou um kokashi. Kokashi é instrutor de kianpo. Não ajudou muito? Kianpo é um curso de defesa psicológica, uma técnica usada na China antiga para preparar guerreiros para combate. Então, estou aqui hoje para falar com vocês de uma das coisas que eu acho mais interessante, a saúde emocional. Eu acho interessante o quanto as pessoas se preocupam com o bem-estar físico, fazem exercícios, controlam sua alimentação, mas grande parte das pessoas, e você sabe disso, tem sérios problemas emocionais. Dentro de si mesmo não estão bem. São pessoas que fazem diversos cursos, participam de vários eventos, enchem a cabeça de novas ideias, mas poucas, muito poucas, percebem que a chave toda do seu bem-estar é uma questão emocional. Não é o quanto você tem, é quem você tem. Não é o quanto de coisas você construiu, é a qualidade das relações. Não é quem está do seu lado, é como está do seu lado. A questão emocional é o ponto mais sensível do ser humano e esse ponto é um ponto importantíssimo para nossos estudos. O Kenpo, o curso de defesa psicológica, ele vai abordar a questão básica. Se você não está bem consigo mesmo, como está bem com o outro? Muitas vezes o nosso curso, perdão, não quero ficar falando do curso aqui, mas eu quero que você entenda que dentro do Kenpo, quando uma pessoa fala assim, ah, hoje eu acordei tão bem, foi só encontrar fulana, fulana estragou meu dia. Mas como? Como isso pode acontecer? Esse pode ser o último dia da sua vida, você deixando a mão de uma pessoa. É esse nível de fragilidade que nós temos que trabalhar. As pessoas estão muito fragilizadas, muito sensíveis e essa fragilidade está indicando a qualidade da sua saúde emocional. Se você é o tipo de pessoa que briga por qualquer motivo, sua saúde emocional não vai bem. Se você é o tipo de pessoa que está arrastando dores do passado, vive com suas mágoas, a sua saúde emocional não está bem. Se você é o tipo de pessoa que está se culpando, está se cobrando, além do que é justo, sua saúde emocional não está bem. Se você conhece pessoas que têm dificuldade de relacionar, seja no meio de trabalho, seja em casa, seja com amigos. Isso significa o que? Repete comigo. Saúde emocional não está bem. Então precisamos descobrir meios de melhorar nossa saúde. Concorda comigo? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Existem sim meios de melhorar a sua saúde emocional. Então a saúde emocional, ela vai ser pautada basicamente na sua alimentação psicológica. E o que é alimentação psicológica? É aquilo que você coloca dentro da sua cabeça. O que é que você anda lendo? O que é que você anda assistindo? O que é que você anda conversando? O que é que você anda ouvindo? As pessoas se preocupam muito com alimentos. Isso é bom. Isso é muito importante para a sua saúde física. Porém, há um alimento muito importante. É o alimento psicológico. E se você não está dando atenção à sua alimentação psicológica, é bem provável que você seja uma pessoa com muitos dramas. E você sabe o que é uma pessoa com dramas quando qualquer coisinha vira um problema para ela. O ônibus está demorando vira um problema para ela. Fulano ainda não ligou vira um problema para ela. Neutrana diz que não gosta mais. Vira um problema. Tudo é um problema? Respirar é um problema? Andar é um problema? Se chove é um problema? Se faz sol é um problema? Se está sozinho é um problema? Se tem gente é um problema? Gosta da casa em ordem? E não quer receber visita? Aí reclama que está sozinho. Recebe visita, a casa está bagunçada. É reclama. Vai numa festa e acha alguma coisa para reclamar. Já viu, gente, assim? Pessoas com problemas na saúde emocional. Então, alimentação psicológica é a chave do seu bem-estar. Se você é o tipo de pessoa que coloca lixo aqui dentro o que vai sair? Lixo. Então, você já deve ter visto exemplos muito comuns daquela menininha tão bonitinha tão doce, tão meiga que a hora que abre a boquinha só fala besteira. Aí você chega nela e fala assim Querida, você é tão linda fica com a boquinha fechadinha, fica. Você é tão lindinha, uma coisa fofa. Isso vale para homens também. Quantas vezes a mulher encontra um cara bacana, legal? Aparentemente, né? Até o bendito abrir aquela boca besta e fala uma bobagem em cima da outra. Quando a bobagem é apenas o mau uso do idioma tudo bem. Não teve a informação correta para usar a língua portuguesa. Mas tem gente que consegue ser pior. Não é esse o único problema. Ou, às vezes, até fala bonito. Mas assuntos extremamente fúteis extremamente idiotas. Mas por quê? A alimentação. Você se alimenta, por exemplo, de Big Brother. Você fala o quê? Big Brother. Ah, Big Brother é bacana, legal. Ou pode ser. Minha opinião a respeito é extremamente essa cara. Entendeu, né? É essa cara que eu faço quando alguém vem falar que o Big Brother é muito legal. Aí eu uso essa cara. Sabe por quê? A pessoa está se alimentando de lixo e não se dá conta disso. O que tem a ver a vida daquelas pessoas na sua vida? As pessoas perdem tempo e energia com coisa que não tem impacto nenhum na vida dela. Esses dias me perguntaram para que time eu torço. Olha, vou ser bem honesto para você, meu caro, minha querida. Eu torço por um grupo muito pequeno de pessoas que torcem por mim. Para eles eu torço. Para eles eu gasto tempo e energia. E se for necessário, dinheiro. Porque são pessoas que estão apostando em mim. Agora, se o seu time aposto em você também, bacana. Quando eu descobri que meu time não apostava em mim, deixei de lado. E comecei a dar atenção a quem torce por mim. Torce pelo meu sucesso. Vejamos. A alimentação psicológica é a base. Mas eu não contei tudo. É que a alimentação psicológica vai se dividir em dois tipos. Externa e interna. Então, externamente, eu falei para vocês que tudo aquilo que você assiste, que você lê, que você ouve, que você conversa, afeta. Na verdade, tem mais coisas que te afetam. Existem questões internas que te alimentam. Como é o caso do passado. Remoer o passado, mais especificamente. Remoer o passado. Ou, se culpar de algo que aconteceu. Remoer o passado pode nos levar a mágoas. Fulano fez tal coisa para mim. Eu não perdoe ele. ou culpas. Eu devia ter feito isso. Eu devia ter falado aqui. Eu nunca devia ter feito tal coisa. Então, isso são alimentações internas passado. Nós temos outro tipo de alimentação interna extremamente prejudicial. Fantasia. É quando a pessoa fantasia problemas. Um caso bem típico. Um caso bem típico é ligar para uma pessoa e ela não atender. Você manda uma mensagem no WhatsApp e ela não responde. O que você acha? Ah, ela não quer falar comigo. Ah, ela não gosta de mim. Pronto. Começa todo um drama. Toda uma fantasia. Se liga uma pessoa, você nem com a sua mulher e ela não atende. O que pode estar acontecendo? Ela pode estar acontecendo tudo. O celular está desligado. Ela não está perto do celular. Acabou a bateria do celular. Ela está no motel com aquele cara. É, com aquele cara. Ela está no motel com ele. Ela pode ter sido abduzida. Sabe? Milhões de coisas podem ter acontecido com ela. Ela pode estar sendo assaltada naquele momento. Ela pode sofrer um sequestro relâmpago. Ela pode ter caído no chão. Ela pode ter sido devorada pelas borboletas selvagens do Afeganistão. Um milhão de coisas pode ter acontecido. Pode estar com outra também, caramba. Quando você liga uma pessoa e ela não atende, você só tem uma informação. Ela não atendeu. Ela não atendeu. É a única informação que você tem. O restante é fantasia. E é uma alimentação ruim. A fantasia é tentar prever o futuro. Então, nós temos um drama na nossa alimentação interna. O passado remoer o passado reviver dores dramas sofrimentos projetaram o futuro do seu jeito do nosso né do jeito que você imagina com as dores que você quer. Isso é alimentação interna. Bom, vamos facilitar. A saúde emocional depende da sua alimentação. A alimentação pode ser interna pode ser externa. Ela pode vir até mim algo que eu vejo que eu ouço que eu leio que eu assisto que eu converso. Imagine um bate-papo entre pessoas negativas. Que alimentação é essa. Bem, a alimentação pode ser externa pode ser interna. É lógico que até o momento eu estou citando casos negativos de alimentações ruins. Mas se você se alimenta de coisas boas o efeito é justamente contrário. Se eu assisto filmes que são bacanas e construtivos se eu leio livros que são bons se eu converso com pessoas que agregam informações agregam conhecimento à minha vida se eu ouço músicas que fazem bem realmente se a minha visão do passado é uma visão onde eu consigo enxergar as minhas vitórias e não as minhas derrotas se eu consigo ver aquilo que eu fiz que foi bom se eu me alimento disso minha saúde emocional me diz assim eu sou um cara capaz eu vou superar tudo isso se a minha projeção no futuro é uma projeção suave ciente que é só uma projeção e meu futuro está mais tranquilo eu começo a planejar o futuro e não a temer o futuro então alimentação externa alimentação interna isto é a base da saúde emocional vamos entrar em outro detalhe agora observe isto o ser humano é um ser emocional somos essencialmente emocionais a gente fala o ser humano é um ser racional bobagem somos muito mas muito mais emotivos do que racionais então observem esse esse desenho se somos seres emotivos estamos tratando aqui de saúde emocional eu falei que existem influências externas aquilo que você lê ouve conversa etc agora eu vou deixar isso um pouquinho mais claro a nossa saúde emocional ela é afetada externamente não só por aquilo que você busca através de leituras de filmes de livros etc mas nós somos afetados também pelo meio por pessoas pelos fatos e pelas coisas pessoas nos influenciam positivamente ou negativamente você conhece alguém cuja presença presença é perturbadora sim tem pessoas que nos perturbam só a presença nos perturbam e tem pessoas cuja presença ela é gratificante ela parece que muda o ambiente né eu vou te dizer que o segredo ou melhor o motivo por isso acontecer é o fato de algumas pessoas estarem muito saudáveis emocionalmente e emanarem energeticamente coisas boas então pessoas nos influenciam pessoas negativas existem em todo canto eu vou te dizer uma coisa se puder evite evite porque o negativismo de uma pessoa ele é altamente contagiante altamente contagiante então evite ficar à mercê de pessoas negativas óbvio né até você desenvolver plenamente a capacidade de defesa psicológica convém você evitar contato com pessoas que vão causar influências negativas na sua saúde fatos também vão nos influenciar a morte de um ente querido a perda de um emprego baterem no carro são fatos que vão afetar nossas emoções daqui a pouco eu vou mostrar para você como que a gente vai trabalhar isso para que a saúde fique boa por hora eu quero que você entenda que a nossa saúde emocional depende de vários fatores alguns dos quais nós não temos controle não há controle sobre pessoas sobre fatos pessoas às vezes que você confia pode te trair um colega de trabalho uma pessoa que você gosta pode te trair claro você vai ter que conviver com isso sim eu sei que você quer que todo mundo seja bacana todo mundo seja legal que todas as pessoas sejam felizes quem dera viva o mundo real o mundo real as pessoas são assim as pessoas são imprevisíveis sabe por quê porque tem emoções e você nunca sabe qual é a real emoção que está motivando ela a fazer alguma coisa você vai ter que aprender a conviver com isso você vai ter que compreender e aceitar isso assim como os fatos moram o ente querido é ruim claro que é ruim eu perdi muitos entes queridos eu lembro que no velório da minha mãe alguém falou assim ah mas não é justo como assim não é justo é triste mas não é injusto a mãe de todo mundo morre porque que a minha mãe não pode morrer isso é triste não é injusto então compreenda os fatos compreender os fatos qual que é o problema o problema é que as vezes somos viciados em dor somos viciados em sofrimento entenda na natureza os fatos são neutros eles não são nem positivos nem negativos são neutros um terremoto destrói uma cidade ele é bom ou ruim ele é neutro depende que lado você está da história se você está do lado que perdeu o ente querido ele é ruim se você está do lado das construtoras que vão ganhar uma fortuna reconstruindo a cidade isso é ótimo então o que é bom o que é ruim um carro bate morre mãe marido três crianças isso é bom ou é ruim na natureza isso é neutro isso é um fato fato é fato nós vamos nos polarizar positivamente ou negativamente então se você é um familiar ou uma pessoa que tem parentes que tem parentes que vivem viajando você se identifica com aquilo e você sofre se você está do lado do cara que vende caixões foi um grande negócio vendeu cinco caixões de uma vez só deixou ele de dívidas orando a Deus para quitar as dívidas pronto resolveu o problema dele então os fatos coloque na sua cabeça os fatos são neutros não são positivos nem são negativos assim como as pessoas as pessoas oscilam você vai ter que conviver com isso vai ter que conviver também com os fatos e por último coisas coisas são objetos são posições coisas mudam com o tempo você vai ter que aceitar isso para de ficar guardando quinquilharias do passado se desfaz disso seja aberto ao novo para de ficar vivendo do passado você não é um museu para viver disso se desfaça de coisas se desfaça de lembranças ah, mas essa foto do meu pai se desfaz disso guarda não fica pinturado na parede a foto de um ente querido morto falecido não é estratégico então aprenda a conviver com o novo com coisas novas tudo que você tem vai se desfazer com o tempo é bem provável não se apegue tanto às coisas o apego é a origem de muitas dores as coisas passam pessoas passam os fatos passam as coisas passam então convém mudar sua forma de enxergar o mundo quer sair da dor quer melhorar sua saúde emocional veja o mundo diferente e não venha me dizer que ah, vejo diferente eu estou fingindo você não está fingindo nada fulano morreu morreu isso é um fato você só tem que enxergar uma verdade fatos são neutros é isso enxerga isso e aí você se polariza do jeito que você quiser mas compreenda fatos são neutros a morte por exemplo é uma necessidade as pessoas tem que morrer por quê? porque é a renovação da espécie humana sim podemos questionar o método usado a idade mas a morte é uma das coisas mais naturais nesse planeta as pessoas sequer conversam sobre esse assunto tem medo de falar de morte todo mundo quer ir para o céu aí o cara vem com uma arma e fala você quer ir hoje? agora? não, agora não ah, agora não ué o céu não é melhor do que aqui? você não viu me dizendo isso? o que eu estou querendo dizer meu querido é que as pessoas tem visões concepções muito equivocadas de tudo então sua parte emocional fica perturbada e o pior pessoas emocionalmente perturbadas são fáceis de serem manipuladas são fáceis de serem guiadas controladas pense nisso por isso preocupe-se com a sua alimentação psicológica aquilo que você busca mas não se esqueça pessoas fatos e coisas afetam suas emoções existe oscilação as coisas oscilam o seu humor oscila o humor do outro também oscila você vai ter que conviver com isso claro que vai ter que conviver com isso você vai ter que conviver com o fato que as pessoas mudam de opiniões às vezes sem motivo aparente você vai ter que conviver com o fato que fatos são neutros você vai ter que conviver com a ideia que as coisas são transitórias no geral nós não somos nós estamos eu estou aqui como palestrante não quer dizer que você é palestrante o resto da vida você está aí me ouvindo talvez aprendendo no futuro você pode me ensinar as coisas oscilam mudam tudo muda quanto mais equilibrado você estiver emocionalmente menor o impacto da vida sobre você tem pessoas que estão emocionalmente abaladas qualquer impacto deforma ela e elas não conseguem mais voltar ao normal uma pessoa saudável recebe o impacto da vida e depois vai voltando ao normal claro você vai viver de luta até quando? você vai lamentar a perda daquele amor até quando? a vida é muito curta então vamos observar novamente nesse gráfico nossas emoções são influenciadas pelo que as pessoas fazem pelo que as pessoas falam nossas emoções são influenciadas pelos fatos que estamos vivendo você ganhou na Mega Sena é um fato isso já era uma emoção você recebeu cartas de cobranças então querendo tirar seu carro é um fato afeta diferente suas emoções coisas 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 você tem coisas você não tem você pode ficar lamentando por aquilo que você não tem ou pode ser grato por aquilo que você tem tudo é uma postura mental agora vamos observar este outro gráfico nossas emoções são influenciadas por questões internas já falei para você das nossas memórias ao passado você pode lembrar de coisas boas pode lembrar de coisas ruins você está dando ênfase aqui as suas dores suas derrotas ou as suas vitórias aos momentos agradáveis tudo que você dá foco a memória nos leva ao passado a fantasia leva a um futuro que criamos então podemos fantasiar coisas positivas e coisas negativas isso influencia nossas emoções então somos influenciados internamente se a gente se alimenta sempre de fantasias negativas do tipo ai não vai dar certo ai eu não consigo isso isso não é para mim nunca vou conseguir tal coisa ninguém vai me amar pronto você começa com essas fantasias isso vira um inferno na sua vida e um outro item projeções nós projetamos no outro coisas que são nossas isso pode ser um grande problema para nós por exemplo você já foi enganado por alguém provavelmente e provavelmente você confiou nessa pessoa e provavelmente você pensou não não tem problema nenhum ela nunca vai me fazer tal coisa por quê? porque você não faz e você projetou no outro você não é um canário e você projeta que ninguém é um canário por outro lado você é uma pessoa fofoqueira você acha que todo mundo é fofoqueiro isso são projeções projetamos no outro que nós somos por isso grande parte daquilo que nos perturba no outro é nosso não é dele apenas é nosso tudo isto vai afetar sua saúde emocional então temos visto que nossa saúde emocional depende de fatores externos e fatores internos e agora o que fazer? bem em primeira instância seleciona mais os alimentos internos dá foco no que é positivo nos alimentos externos aquilo que cabe a você busque coisas boas aquilo que não cabe a você você vai ter que compreender e aceitar porque a sua saúde física depende da sua saúde emocional a emoção afeta o seu corpo emoções boas gera saúde estimula cura longevidade flexibilidade emoções ruins geram o que? doença dificuldades rigidez precisamos cuidar da nossa saúde emocional e não apenas saúde física até porque grande parte dos problemas físicos é notoriamente causados por desequilíbrios emocionais você sabe que muito daquilo que se fala que são doenças genéticas não é bênção porque geneticamente você tem material para tudo para tudo tipo de doença praticamente para desenvolver qualquer coisa ah, meu pai teve câncer meu irmão teve câncer eu vou ter câncer não, não é bem assim que funciona os genes que estão no seu organismo eles tem que ser ativados de alguma forma e são ativados pelas emoções negativas elas vão ativar genes que vão estimular ou permitir o desenvolvimento de diversas doenças no seu corpo então as doenças genéticas não é exatamente uma maldição familiar porque ela só vem à tona se emoções similares vierem à tona também bem estamos chegando ao final e você deve estar se perguntando tá e agora o que eu faço? o que se faz agora? mostrei para você que a sua saúde emocional depende de fatores externos e fatores internos alguns dos fatores externos você não tem controle como é o caso das pessoas dos fatos e das coisas outros você tem controle como o que você lê o que você assiste o que você conversa as questões internas elas podem fluir a qualquer momento então como exatamente melhorar a nossa saúde emocional eu vou ser bem rápido e objetivo sua saúde emocional depende de dois fatores vontade isso ah eu quero não eu quero não resolve nada quer você quer um monte de coisa na vida eu estou falando de vontade vontade é o firme propósito de fazer alguma mudança se você é acostumado com as suas dores não tem como mudar meu querido se você é acostumado com o seu sofrimento não posso fazer nada com você minha amiga e as pessoas se viciam em dor as pessoas se viciam em sofrimento tem gente que assiste um monte de programas faz um monte de cursos porque quer mudar quer nada não quer nada quer fingir que está fazendo alguma mudança é esse o seu caso você não vai resolver aqui tem um monte de palestras super legais super interessantes mas se você não tem o propósito real da mudança se você não tem o primeiro item vontade você não vai mudar nada então você precisa de vontade eu quero mudar você precisa de informação eu passei informação para você então você tem vontade e você tem informação exige um outro impecílio que você vai ter que resolver agora que é a questão de eu quero mudar realmente eu preciso mudar eu tenho informação mas eu não consigo como assim você não consegue pautava em que que você fala isso você nasceu não sabia nem falar agora você fala você não sabia andar você anda as coisas são gradativas as coisas são gradativas você nasceu não tinha cabelo agora tem tudo bem eu acabei de nascer tá veja as coisas são gradativas você pode mudar aos poucos tenha vontade pegue a informação adequadamente espero eu que você tenha notado alguma coisa espero eu que você se lembre de algo então a mudança ela é possível sim desde que você queira e você tem um método adequado pautado nas informações que eu te passei o que você tem que fazer agora assumir a responsabilidade por duas coisas pelo que que lhe cabe suas alimentações psicológicas seja interna seja externa e mudar sua forma de olhar para o mundo pare de se vitimizar pare de achar culpados esta é a base do seu trabalho interno no Kempoh nós damos o título de Quiraya aos buscadores reais pessoas que estão promovendo suas mudanças sem querer provar nada para ninguém apenas porque sabe que seu caminho exige mudanças seja você também um Quiraya seja você também um buscador dessas mudanças promova dentro de você essas mudanças tenha vontade real pare de querer querer não resolve nada as pessoas querem muitas coisas na vida mas o que realmente te impulsiona qual é a tua força interior aí está sua vontade uma vez me contaram uma história que eu uso ela na minha vida disseram que um homem parou o carro para abastecer em um posto de gasolina e decidiu fazer algumas compras naquela loja de conveniência antes de entrar na loja ele viu um sujeito numa cadeira de balanço ia para trás para frente lendo um jornal do lado havia um cachorro e o cachorro estava chorando você sabe como o cachorro chora? bom é algo mais ou menos assim bom o sujeito viu aquilo entrou no poço comprou o que tinha que comprar e saiu na hora que ele saiu ele se depara novamente com aquele senhor lendo um jornal na sua cadeira de balanço e do lado o cachorro e o que o cachorro fazia? indignado com aquela situação ele pede licença ao senhor que estava na cadeira de balanço e pergunta seu cachorro está chorando? nisso o homem olha sim ele está chorando o outro então questiona um pouco mais mas por que ele está chorando? ah tá porque ele está cedado em um prego e o homem diz mas por que ele não sai? porque o prego é pequeno eu uso essa metáfora para dizer o seguinte muitas vezes as pessoas querem mudança ou dizem que querem mudança mas o prego é pequeno tem gente que fala ah meu trabalho é horrível ah se fosse horrível você já tinha saído de lá com certeza ah minha esposa não presta ah se não prestar você já tinha dado fim acontece que o prego é pequeno acontece que as pessoas só mudam quando o prego é grande então pare de reclamar da vida tudo que você reclama no geral é prego pequeno porque os pregos grandes você já tinha tomado um rumo na vida se você está sofrendo por questões emocionais você já tinha tomado um rumo na vida já tinha buscado informação já tinha feito algo ou talvez o momento é agora faça suas mudanças para de reclamar para de achar o culpado isso não te ajuda em nada sua saúde emocional depende da sua forma de enxergar o mundo e a si mesmo veja a grandiosidade que você é sem ter que pisar em ninguém para isso enxergue o mundo como ele funciona o mundo funciona dessa forma o mundo não é justo as pessoas enganam sabe enxergue é assim você nasceu há quanto tempo e você quer mudar o mundo o mundo está há centenas, milhares de anos o mundo foi desse jeito você quer mudar o mundo para com essa frescura assuma você responsabilidade pela sua vida tá bom eu não sou muito paciente com algumas coisas é verdade você magoa eu sou um quiraia eu sou um buscador eu sou um guerreiro então eu aprendi a lutar contra meu pior inimigo eu mesmo venha você também fazer parte dessa luta não deixe o inimigo vencer você não deixe seu aspecto mais perturbado vencer o que há de melhor dentro de você em todas as criaturas eu percebo uma coisa há uma beleza e uma graça em ser quem você é assuma isso assuma a sua grandiosidade bom eu espero de fato e com direito ter contribuído com algo na sua vida esse é um símbolo é um mudra é um símbolo com as mãos onde você não vai nem para a direita nem para a esquerda você vai para a frente porque o seu destino está na sua frente e como diziam os antigos guerreiros no shiro shoshou que significa eu estou feliz porque você está aqui na verdade eu estou feliz porque eu estou aqui participando desse evento grandioso muito obrigado pela presença de vocês ou pela audiência obrigado ao João pelo convite e desejo a todos dias melhores até a próxima